Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos desenvolver um trabalho bem interessante. Nós vamos pintar um pedaço de crepe de seda e vamos fazer uma canga, mas que pode se transformar também em três almofadas. Confira! Aqui nós temos, em cima de uma mesa, eu vou forrar com TNT. Você pode colocar também um pedaço de tecido, uma toalha, até uma toalha de plástico. E em cima desse TNT, eu vou colocar o meu pedaço de crepe. Aqui tem um e quarenta de largura. Deixo bem esticadinho. Se você quiser, pode fixar com perceveja. Você coloca nas pontinhas para poder ficar firme aqui e daí você dá uma esticadinha e põe do outro lado também. Mas só se você tiver insegurança. Você vai pegar um copo de cento e cinquenta ml, uma régua, você vai colocar a régua ali dentro e você vai marcar um centímetro e dois centímetros. Aí você vai fazer assim, você vai pegar a tinta e vai colocar até o primeiro risquinho. Aí você vai pegar, vou colocar o álcool até o segundo risquinho. Aí. E vou misturar essa tinta no álcool até ficar bem diluída. Você vai fazer isso com as três cores. Você, aqui eu tenho um e quarenta de tecido, eu quero dividir em três partes, iguais. Então, eu pego a ponta de lá, eu trago até o meio, seguro e viro aqui. Agora eu vou ajustar. Ó, tem que ficar igual. Pronto. Agora eu vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Você viu que eu tô usando lápis 6B e o risco fica aparecendo bem, porque eu preciso saber onde tá essa marcação. Agora eu vou colocar de volta o pano aqui. Olha, minha marca tá aqui. A gente vai ter três espaços iguais. Já misturamos as tintas. Vamos pegar um pincel largo, vou usar o meu leque. Você pode usar um pincel de pintar parede, se você quiser. Assim, de uns quatro até cinco centímetros. Você pode usar. Mas que seja um pincel grande. E a gente vai fazer assim. A gente vai começar pela cor mais escura. Tomando cuidado pra não espirrar fora do lugar. Você pode colocar um recipiente embaixo pra não acontecer nenhum acidente. Tá? E você vai pegar e vai passar esse pincel de uma vez só. É uma pintura gestual. Então não tem risco, não tem marcação. Mas também não tem como você errar. Olha o que eu vou fazer. Peguei bastante tinta. Não pegue assim e já leve, porque vai pingar. Vai espirrar por aqui. Então pegue. Deixe cair o excesso. Aí começa. Bate o pincel ali. E vem trazendo. Quando chegar por aqui, você vai ter que fazer uma emenda. Você vai pegar novamente a tinta. Deixa cair todos os pingos. Aí coloca bem em cima. E começa. Outra vez. E vem trazendo. É muito comum acontecer acidentes. Se acontecer, você pega o teu tecido e lave. Na hora. Você perde a pintura que você já fez. Mas você não perde o teu pano. É bom que não fique assim tão marcado. Então fiz uma pincelada pra cá. Eu vou colocar outra pra lá. Deixando umas ranhuras do lado. E tinha uma emenda. Se você passar a tua seda antes, vai ficar mais fácil também. Agora você vai lavar o teu pincel. E vai trocar de cor. E a gente vai repetir a mesma coisa. Só que um pouquinho pra cima. Deixe um espaço. Porque você viu que a tinta ela cresce. Olha a largura do meu pincel. A tinta cresceu. Então ela cresce um pouquinho. Eu quero que fique esses entremeios. Então. Dá uma mexidinha lá no fundo. Aí você vai pegar o pincel do mesmo jeito. Vai colocar ali. E vai fazendo esse gestual também. Mais uma vez. Repita a operação. Agora com a terceira cor. O restinho que sobrou. Você pode voltar no potinho. É uma tinta aquarelada que você pode usar pra pintar em seda. Ou acrescentar um pouquinho mais da tinta normal. Que ela vai ficar só mais diluída. Dá pra fazer barrado e emborrachado. Você vai perceber que o álcool acelera a secagem. Onde tem essas manchinhas assim mais escuras. É porque ainda tá úmido. Ainda molha o dedo da gente. Aqui já tá seco. A gente já pode trabalhar. Desde que não passe a outra tinta em cima dessa escurinha. Eu já vou começar a fazer. Você vai usar a cor sépia. Nós vamos colocar uma pincelada gorda. Isso daqui cada vez você vai poder fazer de novo. E uma pincelada de água. Aí você vai dar uma diluidinha. Só pra tinta ficar um pouquinho mais fluida. Tira o excesso. Aí você vai calcular. A minha marcação tá aqui. Esse é o primeiro espaço. Então eu vou colocar bem no meio. Achei o meio. Aí você põe um pouquinho pra esquerda. E você vai sair dessa linha. Da linha escura. Você vai usar. Eu tô usando um pincel 14. E você vai colocar o pincel assim. E você vai fazer. Ainda tá meio duro. Vou colocar mais uma pincelada de água. Você vai fazer um traço. Olha. É gestual. Antes de terminar aquela área. Você vai terminar com ele. E você pode retocar. Mas não tentando desenhar. Você pode. Por exemplo. Usei o pincel assim. Na largura. Agora eu volto com o pincel. Meio de chanfradinho. Fazendo uma linha desse lado. Tá? Tá? Isso pode. Agora eu vou fazer. A folha da palmeira. Fiz uma linha. Aí eu vou puxando. Dessa linha. Até na ponta. Cada lugar que eu marcar aqui. Eu vou fazer. Uma folha. A de cima um pouquinho menor. Meio curvada. Cada coqueiro vai sair. Cada folha vai sair diferente. Porque. É uma pintura gestual. A gente não tem risco. Desse lado. Olha. Até aqui. A gente vai girar o pincel. Pra cá. Desse lado. A gente vai girar o pincel. Pra lá. Ó. Pra lá. E pra lá. Então pra cá. E depois pra cá. Uma folha sai mais gorda. Outra mais magra. Aqui no meio. Vai encontrar. Então vai ficar escuro. O mesmo. Tá. Um vai passar por cima do outro. Veja a localização. Do espaço. Daqui. Até aqui. O meio. Tá aqui. Então eu vou um pouquinho. Pra esquerda. Saio daqui também. Encho o pincel. E começo. De baixo. Da. Da linha de baixo. Vou subir. Fechei ali. Só vou ajeitar esse lado de cá. Com o pincel viradinho. Tá. Agora eu vou fazer uma outra. Um pouquinho menor. Saindo dessa linha aqui. Vou pra lá também. Meu espaço tá aqui ó. Não se perca dentro do espaço. Aí. Dividindo o meio. Dividindo o meio. No meio coloquei aquela. Nesse outro meio. Coloco essa daqui. Menorzinha. Saindo daqui. E ela tem que ficar um pouquinho mais estreita que aquela. Então eu vou usar o pincel nessa posição. Faço também os ramos. Não se esqueça que a linha tá aqui ó. Então você não pode puxar esses galhos muito pro lado. Tem que ficar dentro do espaço. Essa vai ficar um pouquinho menor. Porque ela tá lá no fundo. Agora eu vou completar os ramos. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra lá. E esse daqui também. Pra cá. Pra cá. Esse tá virado pra cá. Então vem tudo pra cá. Ó. É essa a direção. A terceira. Terceiro espaço. A gente vai dividindo o meio. A gente vai sair do. O meio tá aqui. Um pouquinho. Pra direita. E a gente vai sair dessa faixa. Escura. Então você sai dali. Passa por aqui. Curva. E termina ali. Vou dar uma ajeitada. Esse aqui atrás. Ficou meio. Muito leve. Então eu vou dar uma ajeitada aqui. Agora eu vou fazer virado pra cá. Vou dar uma ajeitada aqui pra cima menor. Vou dar uma ajeitada aqui pra cima menor. Um pra cá e um pra cá. Esses virados pra cá, você puxa nesse sentido. E esses virados pra cá, você puxa nesse sentido. Não vale puxar reto assim. Tá? Tá? Você tem que sair da linha e fazer essa curva. Aqui vou fazer mais escura. Aqui vou fazer mais escuro pra cobrir ali o que eu fiz pra mostrar pra você. Olha. Saia da linha e faça essa curva. Pronto. Pronto. Já cobriu. Pronto. Já cobriu. E fazer aqui o processo gestual. Sem esquecer que você pode também depois de seco, você pode retocar. Não tem problema. O tecido que eu usei é amarelo bem clarinho. Você pode fazer no branco que vai ficar bonito também. Então, gostou? Eu não gosto de praia, então eu vou fazer a minha seda virar almofada. Você pode escolher. Passe uma bainha em volta, vira uma canga. Separe em três partes e costure um fundo, vira uma almofada. Seja na praia ou no sofá. É pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.